Música 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 11 вересня 2022 року, у неділю 13 після П'ятидесятниці, день усікновіння чесної глави святого славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна, блаженніший митрополит Київський всією Україно-Онуфрій, звершив святкову божественну літургію у Дерманському Свято-Троїцькому монастирі Рівненської гіпархії. Muzica 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 Предстоятелю співслужили керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, соном архієреїв Української православної церкви, духовенство монастиря, єпархії та гості у священному сані. За богослужінням молилась настоятелька монастиря, ігуменя Фероніка Зощук та сестри монастиря. Музика 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 18 de diciembre de 2021. No orator do Espírito Santo de Cruz Santa Cruz da Igreja do Espírito Santo de Círculo com o prudente do Equipeражo do Espírito Santo de Círculo do Enfro e-presidente do Espírito Santo de Círculo de Cristoas do Espírito Santo de Círculo sobre as suas origines santos de Círculo de Círculo de Círculo é bispoca Ostrózco-Herofeia Lobachevskou, vicaria de Bolivar a parque, com a memória de памhão 17 de novembro para o antigo, 30 de novembro. É bispoca-Herofeia mais 40 anos se reivou o Trotózco-Dérminho monastir, em que ele considerava o abrogado o abrogado de glória de glória o lugar de existência de existência de Bésia. O monastir foi renovado e construído por monastir e foi construído por monastir o ensino. A vida de vida do свatita Irofeia, o свatomu prospivou troupar, condak e велicina, e inclinou-se o o moçã e ícone. O Senhor, Senhor, Jesus, Amém. 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 Deus está excluindo a vida, a evangelha é donada ouvir os passos das Ramayupas. Depois de ler o einzj Gem theatre, a verdadeira emperor está, e se tornou a paz com a palavra de palavra. Quando a pessoa ir à derrubar a sábado, quando ela se derrubar a vontade de Deus, quando ela se derrubar a sabedoria, quando ela se derrubar a sabedoria, ela se derrubar a sabedoria, porque Deus é a любовidade e os seus sabedoria são sabedoria. E a pessoa, que ela vive assim, ela ainda na terra e ela percebe a presença de Deus. Porque Deus é dentro de Deus, dentro de Deus, dentro de Deus. E aí, quando ela se derrubar a sabedoria de Deus, se derrubar a sabedoria de Deus e dar lugar a sabedoria de Deus. E quando Deus é a sabedoria de Deus, então para ela se derrubar a sabedoria de Deus. Deus é a sabedoria de Deus. Ele se derrubar a sabedoria de Deus. E Deus é a sabedoria de Deus. Ele se derrubar a sabedoria de Deus e perdia de Deus. E se derrubar a sabedoria de Deus, sobre o glória de Deus, sobre o glória de Deus, que nos auxiliares, que nos auxiliares. Ele se derrubar a sabedoria de Deus. Ele se derrubar a sabedoria de Deus. Amém. 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 Wow, amém. 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 As amém. 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 Céstementrão. unfinished cath Mittelo monsieur Jefe. que Deus guarde todos os seus amigos, que Deus guarde o seu amor à nossa terra, que Deus guarde o seu amor para a vida humana e a vida humana. Todos os vizinhos, vizinhos, vizinhos! Cero o reivindicioso Arquipaískos Pimen, agradecer a ablado ao presidente da Arquipaíssemos visitas. Como eu agradeço, meus pais, que vocês hoje em Dревne-Dermen-se-obited vos convivus a chance de salvação de Jesus Erofeu. This tempo que esperamos e sestres monastas, e todos nós, de nossa herói. Doutorio Владico, nós nos molemos, para que Deus ouvir as suas forças, dar-nos tudo para que precisar no seu forças. E pedimos a Deus, que ele mais se aproximou as suas estupas na nossa terra. Doutor Vlado, Vámonos do Mãe, 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 do Mãe. E pedimos sempre que o Mãe, do 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 Mãe. Obrigado. Obrigado.